A CIDADE NO BRASIL 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 O RENDENCIAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem alguns exemplos até passos que eu posso mostrar que não é bem assim a coisa. Primeiro exemplo que eu dou que é muito simples. É o simples fato de, por exemplo, quando vocês estão observando o quadro, tem sempre esse problema aqui. Eu como atorando para vocês em outra direção, o que é direito para mim é esquerdo para vocês. Geralmente, quando eu tenho que explicar alguma coisa, tem essa dificuldade. Eu tenho que sempre inverter o meu pensamento e falar, quando você vai cá, direita, quando você vai cá, esquerda. O que eu estou tentando falar é o seguinte, o simples fato de você observar um de frente para o outro, faz com que o que é esquerdo para mim não seja o que é esquerdo para o outro. Esse é o primeiro caso simples de como um observador modifica a ver a realidade do outro homem. Um exemplo clássico é aquele do... você tem um ônibus, está chegando, quando ele está chovendo. Você tem um ônibus, quando o ônibus fica parado, você vê as gotas de chuva, um carinho, e o tempo que eu vou ter girando assim, o que é a queda. Entendeu? E, de repente, você vê duas pessoas ficando em dois ônibus diferentes em direções opostas. A pessoa que está num ônibus, que está andando da esquerda para a direita, ela vai achar a chuva caindo em pomba. Pensa assim, você está vindo no ônibus, aqui é a janela. Esse ônibus está andando para cá. Do lado de fora, se der chuva caindo, do lado de fora, se der chuva caindo, assim. Como que esse ônibus que está andando da esquerda, da direita, vai chegar a chuva? Bom, assim. Assim, né? Tudo bem? Só que tem um segundo ônibus que está andando da esquerda para a direita. Como que vai chegar essa mesma chuva? Ele vai andando para cá. Assim, bom. Assim, né? Assim, né? Aí a pergunta. Eu não estou tendo aqui um caso simples de física clássica, né? Relatividade, eu estou falando da relatividade de Galileu. E esses três exemplos eu não estou tendo em uma realidade diferente. Concordo comigo. A única coisa que existe aqui, na verdade, é o fato que a chuva está caindo. Agora, como eu estou caindo, aqui também depende do referencial. E aí tem sempre uma discussão que eu sempre boto como a interpretação filosófica do relativo. Como é que a gente vai tentar o relativo do relativo do relativo do relativo. Como é que a gente vai começar o relativo do relativo do relativo? E que na verdade nós construímos essa realidade a partir da soma do ponto de vista de todos. Entendeu? Na realidade é diferente desse ponto de vista. Entendeu? Cada um tem o ponto de vista da realidade. Por isso que a realidade parece que é diferente. Entendeu? Aqui eu prefiro o meu perspectivismo. Cada um está chegando na realidade do seu ponto de vista. Mas a realidade é uma só. É uma churacada. Entendeu? Eu prefiro o meu perspectivo dessa maneira. Existem outras situações. Que podem acontecer. Por exemplo. Você está no ponto de vista. E você observa os passarinhos do ar animado ao seu lado. Esse transatlântico. Quando você olha o ar, nesse dano uma parada, a impressão que está parada. Mas você precisa olhar lá para baixo. Se olhar para baixo, você vê que a água está passando bem rápido. E você vai ver o movimento do transatlântico. O primeiro que você vai dizer lá do lado, tem um lado onde está saque de parada. Entendeu? Alguém que está no pia observando com vocês vai observar, depois de algum tempo, esse movimento. Sim. É um movimento do transatlântico. E um movimento do transatlântico. de estar um frente para o outro, ou observar se você está em movimento ou não, já mostra que o observador vai notificar o que você tem medido, já logo nesse início. Só que o que eu acho que viu foi algo muito mais gato. Por que eu não faço esse tipo de coisa? Porque existe uma coisa chamada relatividade alienígena, que eu tenho que ser batido, porque geralmente é bem conhecido. Quando você está no referencial transatlântico, aquela velocidade do passarinho, que alguém que está no ponto de enxerga, ela é diminuída da própria velocidade do catatlântico. Então, se você tem que a velocidade do passarinho do passarinho, vista no transatlântico, essa linha aqui é para simbolizar que eu estou nesse referencial aqui, tá bom? Ela tem que ser a velocidade do passarinho, que geralmente a gente convenciona dizer que é a velocidade real, porque é a velocidade de vida parada, como se você pudesse definir, a escala está absolutamente parada. Isso não é verdade. Não dá para a gente dizer que esse cálculo absolutamente está parado. A gente convenciona dizer que quem está no referencial da Terra está parado. Tudo bem? E aí a gente fala aqui, é a velocidade real do passarinho, menos a velocidade do observador. Como o observador está junto com o navio, lá no colégio a gente colocava a velocidade do navio, mas no fundo no fundo é a velocidade do observador. E se a velocidade do observador é igual para o passarinho, vai estar a velocidade de 10 metros por segundo, menos 10 metros por segundo, que é uma zero. E aí por isso que você enxerga o passarinho parado, porque zero é o chamado de pouso. Tudo bem? Só que tem um problema sério. E se eu troco esse passarinho e coloca uma coisa chamada luz? E agora? Você finge que tira o passarinho. Pensa agora o que tem nesse transatlântico alguém com um laser. Acho que não é da comenda, esqueci. É problema, problema. Imagina que em vez do passarinho, você está lá com, usando, usando, usando aviatalistas, não ia buscar disso que eu vou fazer, mas você está aqui um um laserzinho apontando o passarinho. Coitado. Para passar o tempo, você vai observar a mesma coisa, porque olha só, o passarinho não vai não está de lugar. Comparado? Aí imagina que essa mesma pessoa que está aqui parado, faça a mesma coisa com ele. Porque ela fala, opa, leva o passarinho, eu quero... Você está tendo esse passarinho que eu estou enxergando? Ah, qual é esse? Tem que cortar o passarinho, toma isso na cara. A questão do outro é o seguinte, gente. Agora o problema será isso. Se eu te contar, qual é a velocidade da luz? no referencial de quem está se mexendo ou no referencial de quem está um pouco observando? Como eu acho que todas essas perguntas, a resposta padrão era assim. Olha, eu sei que essa realidade serve para tudo o que eu estou observando. Então, eu poderia fazer a velocidade da luz no... do cara que está lá, no... do navio, velocidade da luz real, no cara que está lá, no corpo, menos a velocidade do aproximador. E aí, o que você afirmaria? Você afirmaria que a velocidade da luz é muito rápida. Mas, você afirmaria que quem está dentro do navio, tem ali uma velocidade da luz mais vagada. Isso é o que as leis lá do Beleu, a Beleu de Beleu, dizia sobre relatividade. Só que, o fato é que isso não acontece. O que você afirmaria que isso não é o que acontece. O que acontece é que essa lei, aqui, não vale para a luz. E aí, eu acho que a gente tem que postular, postular, fazer uma afirmativa acerca da luz. Vou falar aqui, a mesma velocidade que a luz propaga desse cara que está parado, até o passarinho, vai ser a mesma velocidade que vai sair para a mão desse cara, até esse passarinho. A mesma velocidade. Eu não sei se vocês conseguem perceber a implicação, a problemática que isso vai dar. Vou tentar buscar agora. O ar? Fala. Se tem duas propriedades da luz, né? Como um bom ou um direito contínuo. Ou um bom? É, assim, luz, quer dizer, um direito contínuo. Se você nadar com um ponto, você vai ter as perspectivas diferentes. Perfeito. Mas, nesse caso, já está tratando com um ponto. Um ponto. Um objeto particular que brinde um estado. E aí, dentro da relatividade de Daniel, eu tenho que só diminuir pelo observador. Só que, se eu faço isso, a velocidade da luz que o cara dentro do navio observa é menor do que a velocidade do cara que está fora. Só que, tem uma lei, tem uma leizinha que eu acho que já está estudando em um bom tempo, falando em vocês, que se chama eletromagnetismo, que diz que a velocidade da luz, ela não depende de observador. Ela depende do campo eletromagnetético. Então, ele faz essa afinação mais nisso, nessa lei. Ou, se não, você faz o seguinte. Se eu aceito isso, eu tenho que modificar tudo aquilo que a gente reconhece sobre o eletromagnetismo. Então, na verdade, ele fez uma escolha. Ou, onde foi o parco para abolir as regras que estão ali, ou o parco para abolir as regras que estão na relatividade de Gabriel. Aí, ele fez essa opção. É isso que ele fez. E eu vou tentar mostrar para mim o que está acontecendo aqui. Ele inventou um relógio de espelho. Ele, para mim, acho que é o melhor exemplo de relógio. Um relógio mais simples que existe. E, de fato, isso aqui é um experimento pensado. Ele adorava fazer experimentos pensados. embalava dois espelhozinhos com anos perfeitos, tá bom? E ele faz a seguinte coisa para o espelho. Esse espelho vai estar se movendo com uma certa velocidade muito alta. Não basta ser qualquer velocidade, Guilherme. Mateus. Mateus. Não basta, Mateus. Não pode ser qualquer... Guilherme. Não. Tiago, Mateus. Tiago, Guilherme. Não tem. Não tem. Essa velocidade aqui é muito grande. Não pode ser uma velocidade na ordem da velocidade do Sol. Porque você é bem maior. Entendeu? E aí ele começa a perceber que quando eu estou ouvindo grandes velocidades, ou seja, próximo... próximo à velocidade da luz, quando a gente convence ela se chamar de C, para quem não sabe, que é 3 vezes 10 a 8, não é, acho possível. Qualquer coisa da aula de 10 a 7, 10 a 8, praticamente. Não é? É isso que eles chamam de velocidade relativista. O que ele faz? Ele leva dois espelhinhos. Ele leva esses espelhinhos porque a senhora se não vê. Então, daqui a um tempo, esse espelhinho vai estar aqui. Daqui a um pouco tempo, esse espelhinho vai estar aqui. Ele pega o primeiro laserzinho do que ela comprou no passarinho, e faz esse experimento. Ele aponta esse laser, é como se fosse uma brincadeira daquela de bolinha, que não deixa a bolinha para ir passar no seu lado. Ele aponta o laser aqui, vai bater o espelhinho, vai bater o espelhinho de cima, e aí, eu não vou conseguir desenhar perfeitamente, mas a ideia é, ela vai bater o de cima, vai bater de volta e de baixo, mas já ele no movimento, por dentro, vai voltar no de cima, e assim vai, acompanhando o espelho. todo mundo precisa visualizar isso que está acontecendo. Eu faço uma noite, só que ela acaba até me voltando, juntinho com o espelho, que fica se movendo com uma coincidência de um carro. tudo bem? Isso é vocês que estão vendo, do lado de fora. Tá bom? Aí, quando você percebe, se eu estou navegando, junto com esse espelho, nessa velocidade aqui, muito grande, como que eu ia observar, esse vestido de luz, dentro desse reloginho de águia? Alguém consegue visualizar? Parado. Mas não só parado, ele não está subindo e descendo. Vê se não era esse movimento que ele erveu. Entende? Vê se não era esse movimento que ele erveu. Subir e descer, subir e descer. Consegue visualizar? Mas ele descia rapidinho. É. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Subir e descer. Muito rápido. Tá bom? Pergunta. É... A pergunta é a seguinte, o Duano. Concorda comigo que, olha só, você que está do lado dela, vai ver a luz se mexer nessa distância aqui, ó. Concorda? Ela vai estar fazendo isso. Pra quem está observando aqui dentro. Né? E pra quem está do lado de fora, você que está vendo ela se mexer, por exemplo, como ela... como a luz está descendo, ela vai andar só esse pedaço aqui na altura. Mas... como o observador do lado de fora, ele não vai ver ela descer isso aqui tudo. Não vai ser? Aí, olha só que interessante. O Einstein afirmou que a velocidade da luz tem de ser mesmo. Então, a mesma luz observada de duas maneiras diferentes, você vai observar ela descer com a velocidade c, esse caminho, e com a velocidade c, esse mesmo caminho. Pergunta. Qual é o caminho que vai demorar mais? É assim, um caminho simples. Eu estou comendo... Eu estou comendo dois carrinhos com a mesma velocidade. Um para a gente percorrer um caminho maior, e o outro para pegar o caminho mais curto. Quem é que demora mais? O caminho maior. Quem é que dá o caminho maior? O que a gente está observando... Aí, eu tenho que saber usar o... um pouco diferente. Ou o caminho maior, é aquele que eu observo do lado de fora. Está dando uma amareça aqui do lado? Não? Então, mais ou menos... Mas eu vou dizer que a alma não seja a luz, e você falou que a alma é maior? Não, não, não. A distância é maior. A distância é maior na cidade é a mesma. Ah, sim. A distância é maior aqui, gente. Isso aqui é maior que isso? Sim. E se a distância aqui é maior, eu não vou demorar mais tempo para chegar aqui? Não. Então, olha o que eu estou filmando para vocês. Vocês também estão me ajudando a afirmar isso. Eu estou afirmando que, quando eu observo do lado de fora, o meu reloginho vai demorar um tempo maior. E quando eu observo do lado de dentro, o meu reloginho, o meu plano menor, eu vou falar assim, vai demorar muito certo tempo. Né? É baixo tudo em relação ao corpo. É. A variação de tempo, o próprio, e o pequeno, é assim. É. Vocês estão enxergando aí, o que é a dilatação temporal? Eu estou observando o mesmo reloginho, a mesma luzinha, batendo no campo. Só que na hora de eu calcular esse tempo, eu vou calcular pelo tempo de percorrer o caminho que a gente vai fazer. Eu posso calcular que é assim. Se eu sei a distância, e a velocidade, eu calculo o tempo. Não é a boa. Entendeu? Entendeu? Não é assim? Bem igual a delta S sobre delta T. Se eu sei a velocidade, c delta S, calculo o tempo. Só isso que eu fiz. Só que daqui de cara, eu estou filmando. Já sei. Quer dizer, se aqui, se nessa visão, eu estou tendo um caminho maior, eu vou demorar um tempo maior para bater no meu carro. Né? E, como eu enxergo aqui, esse caminho de curva. Então, automaticamente, também vou ter um tempo mais curto. Daqui a gente já começa a ver a relatividade inicial. não. Se fosse, se, se, se não a luz, seguisse os mesmos princípios da, da relatividade de Galileu, isso não iria acontecer. Por quê? Você iria ter, você, você não iria ter essa afirmativa, que a velocidade aqui é a mesma que aqui. Se você tivesse Galileu, você teria que somar, isso aqui, perdão, isso aqui, você teria que, você teria que, diminuir, da velocidade aproximadora. Tudo bem? Aí, iria dar um outro valor, tudo bem? iria dar um outro valor, que iria compensar, o fato de, não sei se o senhor está explicando, o fato, o fato de que, o fato de que, um vai dar menos ou mais, seria compensado, pela velocidade, ela não estava diminuindo, dentro, dentro da relatividade de Galileu. Tudo bem? E aí, daí, você vai ver as contas, que dariam, ao mesmo tempo, para onde? Nos observadores. Então, tudo que está parado, do lado de fora, tudo que está parado, do lado de dentro. Só que, a questão toda é essa, não é assim, ele postula, ele afirma, que a velocidade, tem que ser a mesma. E se a velocidade, é, finalmente, é, tem que ser a mesma, então, eu tenho que modificar alguma coisa, que é o tempo. Tudo bem? Aí, amigos, deixa eu ver a substituição. ... A CIDADE NO BRASIL 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 As GAS CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas ai, eu estou imaginando assim A noite Ela deveria ser torbilhosa Como se fosse Com o sol Não escura Não esquece desse lado Isso aqui olha É o cavalo que eu estou passando Se você escolhe a cesta cadeia Na cesta no domingo & você vai ler Que ta dizendo fichamento. Aí lá no site, que tem um blog chamado fichamento do mundo. Você vai lá só na partezinha e coloca o fichamento. Sabe, é fichamento, não é? Fichamento é, você vai pegar as casas mais importantes, né? É o seguinte, eu vou aqui. O céu de hoje, ele só é, isso é uma coisa que eu, quando choveu, eu fiquei espantado. Mas o céu só é escuro de hoje devido à aceleração do engaço. Porque se você levar em uma aceleração, olha, que existem milhões de estrelas, é quase infinito, milhões de estrelas, e que não tem coelha para dispersar essa luz, você poderia, em tese, pegar a luz de todas as estrelas que estão contribuindo. Entende? Então, cada prontinho que você olhar no céu, em tese, deveria ter uma luzinha brilhante. Imagina... O céu brilhante. Imagina como se eu pegasse uma velha, botasse uma velha em cada pouco dessa sala. Essa sala deve estar frilhante. É igualzinho que aconteceria no céu. Só que o céu não é assim. O que os racionados observaram é que entre o exterior há um grande escuro, muito misterioso. E a explicação que tem hoje para isso é exatamente o fato de que o nosso universo ficasse alegado. Então, se a gente hoje vive na noite, no escuro de noite, é porque o universo está acelerado. É uma desculpação de que o universo está acelerado, se expandindo aceleradamente. Que é mais ou menos assim. A ideia é mais ou menos assim. A ideia é pior do que aqui no Ásia, mas é assim. Eu estou com o meu lenço. Sabe aquele meu lenzezinho que estava ficando com o passarinho? Agora, imagina que eu estou me movendo em uma velocidade. Veja, eu estou me movendo para trás. Estou com o meu lenzezinho que eu me movendo para trás. Tá bom? Comprada comigo, quando eu taco a luz aqui e me movo para trás, essa luz vai querer seguir, só que vai ter sempre que percorrer o caminho que eu olhei para trás. E se eu andar com uma velocidade bem maior, não é maior, não é mais perto da luz, mas maior que a velocidade da luz, se eu tenho a velocidade da luz e a do laser, se eu consigo me mover bem mais rápido do que o laser, a impressão que vocês conseguem enxergar, a ver se o senhor viu no policial, é que o laser nunca vai conseguir enxergar até onde você quer contar. É, amigos, é isso aí que acontece com o nosso universo. As estrelas ficam muito distantes, e tão mais distantes, mais próximas do Big Bang, elas estão se movendo tão rápido, tão mais rápido que a luz, que eu comentei, eu comentei com vocês sobre velocidade na local, tão rápido, tão mais rápido que a luz, que essa luz não consegue mais alcançar a nossa linha de visada. Ela fica perdida no meio do caminho. E não é escalimenta, ela simplesmente não chega até a gente. Porque o universo, é... Porque é como se o universo aumentasse mesmo a distância entre a gente, ele aumenta a mesma distância entre a gente, então ela sempre tem que ter um valor a mais, cada vez que o tempo passa. E aí, isso é criado um certo horizonte de eventos, que impede que a gente chegue no mundo. O nosso universo não é observado completo, então eles têm medo. Assim como o mundo ainda não, e atualmente o próprio observado. Tem sempre um mistério. Bom, espero que eu tenha mostrado um pouquinho o que está acontecendo aqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu enviei passar para vocês. A aplicação espacial, ela é geralmente explicada assim. Você tem algo assim, semelhante, e isso é possível que o trabalho tem bem. Acho que o que tem é simplesmente história, porque foi o tempo que tem que teve essas ideias. Acho que o tempo tem essas ideias. Você tem o que tem, tem uma plataforma que é o mesmo tamanho que tem. Estão bem? Estão bem? Obrigada. Anota aqui, anota. O nome é aqui, ó. Alguém pulou aqui a G4 1 e a G4 2. Agora é. Pode me pular aqui. É uma ficha mesmo assim que a gente vai fazer. Depois você acha que eu vou. A ideia é esse que é isso. Você tem aqui uma plataforma. E você tem aqui no Q&A. A plataforma do Q&A vai funcionar como se fosse uma grande régua. Tá bom? Tá bom? Tudo bem? Bom, esse aqui é um pouco mais... Esse aqui é um pouco mais delicado que a... Um pouco mais delicado que eu vou achar. Seguinte, gente. Como que eu posso... Como que eu posso medir a distância... Usando luz, como que eu posso medir a distância entre um pouco e outro? É sempre como é que eu posso medir a distância entre um pouco e outro. Aqui eu vou fazer o oposto. Pra eu medir a distância entre um pouco e outro. Eu vou modular o tempo que demora para a luz passar. De um pouco a outro. Você pega para o amigo teu. Você vai com o teu mês, é lá. Numa ponta. Você vai com o teu mês, é lá. A ponta com o amigo que está no outro lado. Um detector. Quando esse detector dá o mesmo tique, o mesmo clique. Você marca o tempo de saída e o tempo de chegada e vê a diferença. Tudo bem? Essa diferença no delta P, você vai encaixar na formazinha. C igual a delta S sobre delta T. Aí você vai ter lá. O comprimento do pé em retorno vai ser igual a velocidade da luz, vezes o tempo que eu medir. Tudo bem? Capaz? Só que agora você vai repetir esse experimento da seguinte maneira. Você vai estar com o mesmo tempo, igualzinho, idêntico. Só que ele vai estar agora se mexendo com uma velocidade muito maior do que a da luz. Tá legal? E aí você só vai pedir. Você só vai pedir para acontecer a seguinte coisa. Nós dois, que estamos lá dentro, vamos repetir esse experimento. De lançar o texto de luz e dar o mesmo clique. Tá bom? Só que agora, as respostas não vão ser dadas por nós que estamos lá dentro. Mas por alguém que está lá de fora. Tá legal? Se fosse lá na teoria de Galileu, alguém que está aqui da lá de fora, afirmaria a seguinte coisa. A velocidade. A velocidade da luz. A velocidade da luz, o que eu observo, teria que ser a velocidade da luz. Real, menos a velocidade. Mais. Mais a velocidade que eu observo. O caminho é lindo. Não, menos. Menos. A velocidade que eu observo. E isso aqui, se fosse, é o meu. Tá bom? Só que aí o Einstein chega e fala, não, eu não posso fazer essa animativa. Tanto eu, que estou parado lá dentro, quanto o cara que está me observando na plataforma, enxerga tudo com a mesma velocidade seu. Como é que eu vou, como é que eu vou passar isso para vocês? Alguém já leu alguma coisa sobre a atividade? Só para não ter noção. Na hora, é a primeira vez que eu estou apresentando para todo mundo. Então, a primeira vez sempre tem que ser com a estalina. Aqui, eu sei que ficam sempre um pouco de dúvida, mas entenderam mais ou menos a ideia. O que é o tempo próprio, o que é o tempo de quem vem do lado de fora. Aqui vai ter a mesma ideia. Quem está dentro do tempo, vai ter o tempo próprio lá. Só que agora não vai ser tempo próprio. Eu vou chamar de comprimento próprio. Porque é aquele comprimento que eu observaria se estivesse parado dentro do tempo. Tudo bem? Esse comprimento vai ser o mesmo canal que vai colocar fora. Tudo bem? Está parado lá. É o próprio comprimento que você está acostumado. Tá bom? Só que agora eu estou mentindo. Eu vou mentir o movimento de outra maneira. Eu vou mentir o movimento de outra maneira. Não dá para encotar uma rena. Tá bom? Aí, como é que a gente faz isso? A gente faz a seguinte coisa. Vê se na seguinte fase. Você, quando você quer mentir o movimento de alguma coisa, você tem que pegar dois pontos. Eu tenho que pegar. Quando o tempo começar a passar aqui, no primeiro instante aqui, eu tenho que clicar no meu crônomo. Tudo bem? E quando a caseira do tempo passar nesse mesmo ponto que eu estou, o tempo vai estar casadinho aqui na plataforma. Ele vai estar casadinho na plataforma, só que no meu piano. Tudo bem? Então, quando ele começar a ligar na plataforma, eu clico no meu tempo. Quando ele sair, eu paro no instante de tempo. Tá legal? Tá. Pronto. Vou mostrar pra vocês. Bom, João, é o seguinte, esse daqui, L0, eu vou chamar que é o tempo de prova, tudo bem? Porque, concorda comigo que o cara que fez o experimento na nova forma, ele vai valorar um certo hélio, que vai ter que ser, com obrigação, o que o Einstein falou, ele vai ter que confirmar a velocidade da luz que ele observa, do lado de fora, também tem que ser certo, só que o tempo, é o tempo delta P de quem observa, tudo bem? Só que no primeiro item, o que vocês aprenderam? O tempo, o tempo de quem observa, ele não é alterado pela dilatação temporal, então você não pode confirmar que o delta P, na verdade, é o seu delta P0O, sobre raiz de 1 menos B² sobre certo h, então você simplesmente pode fazer isso, olha, isso aqui vai ser igual. Por que você que acabou na medida que isso tem esse tempo, o tempo que vai encarar, vai ser menor ou maior? que tem que ter um movimento. Isso foi o que o senhor não explicará, me fala com as palavras certas. O tempo próprio e o tempo de que eu entro, claro. Mas tem muito perto, muito perto, muito perto. Você que considerasse, nessa mensagem, o seu movimento, em verdade, está que nem a vossa, o seu movimento, é um momento mais rápido que o outro, o seu movimento está muito forte. É, exatamente isso que eu queria chegar. Quando eu tornei esse reciclador, é porque aqui eu estou falando do tempo. Aqui eu estou falando do tempo que eu observo, mas eu estou, o meu é lógico, O meu é lógico, ele tem uma placa-fota. Aqui, em Cabará, aqui, em Cabará, e meça o tempo. Ah, não, você tem o tempo tempo aqui. Olha só, pessoal. Esse carro está varado aqui, esse, eu acho que o mesmo que eu fiz é o seguinte, esse aqui não é o tempo próprio, porque esse carro está varado junto comigo. O tempo próprio é o tempo do carro que está lá dentro se mexendo. É, eu confundi na hora de passar, 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 no fundo. Então, vamos lá, gente. Vamos recapitular, eu sempre confundo essa parte. Esse trem aqui, esse trem aqui, esse trem que eu fiz, um trem parado, o que? Se liga? Esse trem que está parado, ele está parado comigo junto com a plataforma, tá bom? O que eu vou chamar de tempo próprio, vai ser o que eu estou observando em movimento. Então, o que eu confundi com isso. Esse aqui vai ser o tempo que eu meço parado, e esse daqui, vai ser o meu tempo próprio, que eu meço em movimento. para colocar assim, esse é o movimento, e esse está parado. Tá bom? Eu posso, eu posso fazer a seguinte coisa. O meu tempo próprio, no fundo, no fundo, é, raiz de 1, menos B ao quadrado, sobre C ao quadrado, e esse delta P. Vou substituir aqui na forma. Olha lá o que você tem aqui. O que eu chamo de C sobre delta P? É o próprio L. Então, você tem que o L, o comprimento de quem está em movimento, vai ser medido, como sendo, o comprimento de quem está parado, vezes, 1 menos B ao quadrado, sobre C2. Então, o que eu ponho aqui? O simples fato que eu tenho. percebe que a única coisa que aconteceu, é que eu passar esse fator numérico, de cima para baixo, na hora de dar tempo, que é espaço. Quando você passa esse fator numérico para baixo, bota isso sempre na cabeça. significa que eu estou tendo poucação. Eu tenho um fator que vai diminuir o meu valor. então, se antes você medir o comprimento, hélio, o teu pé igual da plataforma, como você vai fazer a medida? mesmo que eu tenha um fator numérico, a cor que você vai perceber, é que esse pé vai ser menor em tamanho. Vai ser menor em tamanho ao que estava pagado. e, eu não sei porquê, quando eu penso, é que eu acho que tudo começou, tentando explicar as partículas, e quando você pensa em partícula numérico, parece que tudo faz sentido para você entender. aquela partícula elementar, que se explodir em um nanosegundo, é para se mexer, não para se mexer ela, em uma velocidade próxima da luz. Se ela tem um nanosegundo, se morre com a velocidade da luz, você traz a conta lá, ela, sei lá, vai poder andar, para ela, que está lá, no referencial dela, ela só vai conseguir caminhar um metrozinho.